Tem que criticar a polícia, tem que criticar a polícia, tá errado, tem que estar identificado, câmera, beleza, tem que botar a câmera, mas vamos começar, bota a câmera no juiz, bota a câmera no deputado, no senador, no governador, bota a câmera, quem tem mais poder de fazer um dano? Um desembargador, um juiz, um presidente, um governador ou uma polícia? Quem que tem mais poder de fazer algo ruim? Um juiz? Bota a câmera, dá o exemplo, entendeu? A gente andava com câmera o tempo inteiro, entrava na UPA, GoPro, câmera, ó, livre acesso, quem quiser, transparente, agora não, o polícia tem que andar com câmera, por quê? Complicadíssimo. Como você vê nessa questão, você acha que deveria ser uma questão opcional ou regulamentada igual tá? Todo mundo tem que usar, função pública, transparente, tá lá, os princípios da administração pública, limpe, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, agora tem um, né, limpes, social, ah, frescura aí, essa porra de cultura woke, como é o nome daquele negócio? AGS, de que as empresas estão aumentando o gerenciamento social, né, cota e tal, mas, irmão, nada disso aí foi feito pra te ajudar, é pra te fuder, é pra criar empecilho, é pra criar monopólios, entendeu, pra impedir que você tenha teu direito de escolha e aí você fica, né, achando que você tem escolha. Ah, eu posso escolher o banco A, o banco B, o banco C, eu posso escolher a operadora A, B e C, mas aí num país que tem livre concorrência e tal, você tem 90 opções, você tem 100 opções. Ah, eu posso escolher o candidato do partido A, B ou C, mas em país que você tem candidatura independente, você escolhe quem você quer pra ser votado. Ou poderia concorrer sem partido, né? Isso, candidatura independente. Isso aí, pô. Seu neutro. Sim, financiamento público de campanha, porra, você tá pagando a campanha pra mim, pra o cara que você não gosta, porque você gosta, pro maluco do PCO, pro, pro, porra, o cara de esquerda, pro evangélico que ele não gosta, entendeu, não tem cabimento, não tem cabimento nenhum, né, a política é uma atividade privada. Eu estou me colocando à disposição como político e eu vou bancar a minha campanha, né, o que for, entendeu? Mas também eu sou hipócrista, não. Se é pra vencer, tem que usar todas as armas que tem. Se tá na regra do jogo, né? Se pele é o meu partido, é o maior fundo. Tem que usar tudo pra ganhar e depois acabar com essa porra. É sério. É igual, porra, o polícia tá lá na guerra. Aí ele tá com o 38ão. Aí ele, pô, pegou o vagabundo. Caiu o fuzil. Tem um monte lá. Ele vai me continuar... Isso aqui tá aqui. Não tem jeito. Entendeu? E se tiver que jogar granada, bomba, tem que fazer.